Bem pessoal, aqui é uma caixa de micro cirurgia. As caixas de micro, lá vem material que se usa geralmente quando você vai estar no microscópio. Porque tem um aumento muito elevado, você precisa de materiaizinhos bem delicados. Mas na verdade, muitos desses materiais, que são materiais de micro, eles são repetição dos nomes de material que você utiliza em cirurgia normal. Então, você utiliza tesoura, eu vou mostrar pra vocês uma micro tesoura, né? Tem alguns outros que eu deixo aí, que são materiais específicos, mas que eles são feitos, mas você tem nas caixas de crânio e automia normal. Então, basicamente, toda vez que você vai na neurocirurgia, né, que envolve micro, você vai ter as caixas de crânio e você vai ter as caixas de micro. E de um modo geral, isso fica tudo no próprio hospital. O hospital que já tem pra você, você vai solicitar o tipo de cárcio que você quer utilizar. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o meu material, pra vocês entenderem. Então, aqui, o que vocês estão vendo, tá vendo? Olha o tamanhozinho da tesoura, ela é muito pequena. Porque como você vai estar usando o microscópio, você vai ter que ter aumento de várias vezes. Então, aquela tesoura normal não dá pra você ver de forma adequada. Então, por isso que é importante você utilizar esses materiais específicos. Olha o tamanho do disector também, você vê que ele é muito fininho, bem pequenininho. A gente pode utilizar várias vezes o aumento na hora do microscópio. E se o material for muito grande, você não vai conseguir ver de forma adequada. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? O tamanhozinho dos disectorizinhos. Isso pra você descolar o tumor. No caso do aneurisma, também pode ajudar você a identificar que ele é melhor, manipular. Obviamente, você vai ter que ter muito cuidado pra não romper, né? Mas, no caso aqui, a gente utiliza mais pros tumores mesmo. Os aspiradores. São aspiradores muito mais delicados. Tem vários desenvolvidos específicos, né? Que tem até controlador da sucção. Aí você vê também. Tá vendo? Outro tipo também de descolador que ajuda a gente na hora da microcirurgia. E aqui tem os outros maiores. Esse aqui serve pra plantar. Eu gosto bastante desse. Ele é reto. Então, na hora que você quer descolar a duramata, pra na hora de você passar a serrinha, não ter nenhuma lesão de dura. E, às vezes, o canto atrapalha um pouquinho. Você tá perto de um estruturoso e não dá o ângulo do disector normal, que é esse agora que eu tô mostrando pra vocês. O descolador de dura. Então, você utiliza aquele de 90 graus. Também muito utilizado. Eu gosto bastante dele. E aqui tem alguns materiais que você utiliza. meio que bem particular, bem individual, por causa do neurocirurgião, né? Que pode ajudar a fazer uma lâmina com agulhazinha de insulina e de outras formas também. Hoje já tem lâminas bem específicas que você pede e você pode utilizar. Mas essa é uma forma mais simples, mais barata, que você pode usar também. Especialmente pra abrir aracnoide. É bastante útil, tá bom? Espero que tenha ajudado com os materiais de micro. Muito obrigado. Um abraço.